A flor de maio é uma planta brasileira conhecida mundialmente. Ela não faz sucesso só aqui no Brasil, não. Ela é conhecida em vários países. Aliás, inclusive, tem lugar que eles chamam até de flor de natal, devido à época de floração que é bem diferente aqui da nossa, no Hemisfério Norte, por exemplo. Uma planta muito popular, muito bonita, muito querida, principalmente pelas nossas antigas ou até falecidas vovós, bisavós. E é uma planta que está voltando com força total no mercado. E para aprender a cultivar, neste vídeo você vai aprender as principais dicas para você garantir uma flor de maio saudável, que ela não apodreça, que ela carregue de flores e até uma ideia bem bacana para compor um arranjo de flor de maio aí na sua casa. Quer aprender? Vem comigo! E flor de maio, hein? Quem diria que ela é uma cactácea? É, é um cacto nativo da floresta atlântica. É uma cactácea que cresce fixada no caule das árvores, das palmeiras, principalmente na floresta atlântica, que vai um pouquinho do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. É, infelizmente, devido à destruição do bioma, né? Mata atlântica ou floresta atlântica, ela está desaparecendo na natureza, porque, infelizmente, o suporte dessa planta, onde ela cresce apoiada, que são as grandes árvores, palmeiras, rochas, infelizmente estão sendo destruídas, né? Mas o homem já salvou essa flor de maio do seu ambiente e melhorou ela, transformou ela em dezenas de cores diferentes. Cores, formas, tamanhos. Gente, tem uma flor de maio mais linda que a outra. É, é uma tentação. Já me conta aí no vídeo se você gosta de flor de maio, se você já teve flor de maio aí na sua casa, e aí, me conta a verdade, hein? Vamos lá, ó. Já aconteceu com vocês isso aqui, ó? A flor de maio apodrece, ela começa a murchar e a apodrecer no vaso. Você já passou por isso? A maioria das pessoas que já cultivaram flor de maio tiveram esse desprazer de se deparar em algum momento com um vaso ou algum galho murcho e apodrecido. Por que que isso acontece? Vamos tentar entender a planta, né? Já vamos partir para as dicas de cultivo. Mas antes eu preciso lembrar que a flor de maio naturalmente floresce nos dias curtos. O que que são os dias curtos? São os dias que coincidem com o outono e o inverno. Quando a luminosidade começa a diminuir naturalmente e a diferença da temperatura, né? Noites mais frias e dias mais amenos começa a oscilar e esse contraste de temperaturas, esse contraste de luminosidade diferente acaba apertando o botãozinho na planta para que ela inicie a sua floração. Então coincide geralmente a floração da flor de maio no finalzinho do outono, na metade do outono em diante, né? que com as alterações climáticas hoje em dia até a flor de maio tá doidinha ou doidinha? Ela já começa florescendo já em abril, já. Flor de maio eu não posso chamar mais tanto flor de maio, não, porque a floração tá bagunçada. Mas começa em abril, podendo se estender até julho, às vezes até agosto, né? É, depende, depende. Antigamente era mais certinho a época da floração dela. Então durante esse período, a planta carrega de flores aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, a flor de maio, por incrível que pareça, ela é explorada lá. Os americanos, por exemplo, os canadenses adoram flor de maio. E eles chamam a planta de flor do natal. Olha só que legal. Christmas flower, né? A flor de natal, por quê? Porque ela floresce bem na época do natal. Devido ao quê? A variação, de novo, dos dias curtos, né? Que o inverno, o outono e o inverno, começa no final do ano, enquanto o nosso verão aqui começa no final do ano, para eles é o inverno, né? Então lá a flor de maio floresce nessa época. Então vamos lá. Lembra que eu comentei? Primeira dica de cultivo para você não perder mais flor de maio na sua casa. Vocês lembram que ela cresce fixada no caule das árvores, palmeiras, em cima de rochas na floresta? Lembra que eu comentei? Então ela é uma planta epífita, como uma bromélia, como uma orquídea. É como uma orquídea. Então as raízes dessa planta, quando elas ficam fixadas no caule de uma árvore, de uma palmeira ou em cima de uma rocha, as raízes elas não ficam em contato permanente com a água. A água, ela pode estar ali presente, só que ela rapidamente escoa, né? Ela vai escorrer pelo galho, pelo tronco, por cima da pedra, a água não vai ficar ali parada. Então se você quer garantir uma flor de maio bonita na sua casa, primeiramente, garanta uma drenagem bem caprichada desse vaso e um substrato aerado soltinho, de forma que a água não fique acumulada. Se acumular água, ela começa a apodrecer. Então, ó, dica importante, hein? Capricha na drenagem. Tanto que os vasos de flor de maio, olha só, ele não tem só três furinhos, não. Ele tem um monte de furos aqui, ó. O produtor já não é bobo, né? O produtor sabe que tem que escoar rápido a água dela. Então, os vasos que nós compramos para flor de maio, ele já vem naturalmente cheio de furos para drenar rapidamente a água. O substrato na hora de plantar... Gente, olha só o problema. Antigamente, eu lembro, tá? Que as minhas avós, elas tinham flores de maio lá em Blumenau, Santa Catarina, né? Aliás, toda a Oma... Oma, para quem não sabe, é a avó em alemão. Toda a Oma tinha na varanda das casas, né? Lembra as casinhas? Vocês chegaram a ver as casinhas já no sul do Brasil? Olhem aí algumas fotos dos jardins das Omas lá no sul, né? Jardins das minhas Omas, das minhas Omas que eram amigas. Vocês estão vendo? Ó, todas as casinhas têm as varandinhas voltadas para a rua. As que ainda existem, porque a maioria foi tudo demolida já, infelizmente, né? É triste. Quando eu vou lá para a minha cidade, eu morro de tristeza. Porque não tem mais aquela paisagem bonita de antigamente, né? Está mudando tudo, né? E essas casinhas, com essas varandinhas que vocês estão vendo aí na foto, todas elas tinham vazões de flor de maio enfeitando a varanda, tá? E eu lembro que as minhas avós tinham as flores de maio na varanda. E eu tenho... Gente, olha que legal. Isso vem muito forte na minha cabeça. A minha avó, quando replantava a flor de maio, na sabedoria dela, que é na prática, né? Tadinha, ela não estudou, ela não conhecia. Não existia na época o Google, não existia livro, não tinha nada, né? Era na tentativa, no erro, no acerto. E eu vi a minha avó misturando os pedaços de pau podre no meio do substrato. E eu não entendi aquilo, por quê? Hoje eu entendo. No momento que ela misturava os pedaços de pau podre no meio da terra de plantio, o que que acontecia, ó? Aqui eu tenho uma terra de plantio, estão vendo? Ó, aqui não é pedaço de pau podre. Mas são pedaços de casca de pinos, de fibra de coco, galho seco. Isso aqui é um substrato grosseirão aqui, que pode ser usado, inclusive, pra plantio de orquídeas. Estão vendo só? No momento que a minha avó pegava aquele pau podre, picado, que se assemelha isso aqui, ó, e misturava na terra vegetal, na terra do jardim dela, olha o que que acontecia. Olha aqui o que que acontecia. Uma terra bem descompactada, aerada. Então, essa é uma dica das antigas, já, para quem quer cultivar flor de maio. Na hora do plantio, o substrato, ele precisa estar bem aerado, soltinho. Aqui no vídeo eu tenho a receita do substrato do Murilo Soares, onde eu misturo pedrisco, né? Brita número zero no pedrisco, pra trazer essa aeração. Tem a dica do substrato, né? Com perlita, que até a gente fez uma brincadeirinha, a pipoca das plantas. A perlita, ela também traz essa característica da aeração, tá? Mas aqui eu tô fazendo um vídeo mais simplão. Eu tô pegando aqui a minha terra vegetal, tô misturando com um pouco de casca de pinos grosseira, tá? Pode ser também um pedaço de chips de coco, pedacinho de carvão vegetal. Sabe o carvão da churrasqueira? Não o que você usou na churrasqueira, o carvão. Você pode picar ele em pedaços maiores, misturar também, fazer um substrato bem assim, ó. Isso aqui, ó, tá? Essa terra mais aerada, grosseira, solta. Isso aqui a flor de maio vai adorar, porque vai dar um substrato base para ela se fixar, né? Opa, ó, acho que tá denunciando aqui, tô me ouvindo. O estúdio de gravação da Espanhol fica no meio da área da produção da Espanhol. Então, de vez em quando, vem uns avisos sonoros aqui. Hora do almoço, hora de ir embora, hora de café, ixi. Aí, cabe a imaginação de vocês agora. Qual é o horário agora, hein? Hum, será que é almoço? Ó, vamos lá, gente, vamos voltar aqui para o vídeo. Ó, aqui eu tenho substrato, então, aqui bem aerado, soltinho, Então, aqui já tá a primeira dica para você garantir que a sua flor de maio não vá apodrecer, tá? Ah, Murilo, você vai plantar? Vou, vou plantar um super vaso daqui a pouco com vocês, tá? Primeira dica. Segunda dica. Umidade moderada. O que é essa umidade moderada? Sempre que você molhar a sua flor de maio, você vai molhar ela, ó, molhei bem, tá? O substrato, como ele é aerado, descompactado, ele rapidamente, ó, tá vendo, ó? Ele drena a água, tá? Não deixe pratinho embaixo do vaso. Não deixe o vaso dentro de um cachepô, tá? Isso é muito comum acontecer, você colocar esse vaso dentro de um cachepô e a água ficar acumulada dentro do cachepô. Gente, aquela água acumulada, ela apodrece muito rápido a flor de maio, tá? Então, não façam isso. Quer molhar? Molha, deixa a água escorrer bem e depois volta o vaso para dentro do cachepô. Molha fora do cachepô, tá bom? Senão vai apodrecer a sua flor de maio. Umidade tão moderada, quando começa a secar, você molha novamente, você vai colocar o seu dedo, vai colocar um palitinho de churrasco, vai colocar qualquer coisa que você consiga sentir a umidade do vaso. Tá úmido? Não precisa molhar. Começou a secar, aí você molha. Lembra que eu falei que ela é um cacto de floresta, ela pertence à família Cactace. Por ser um cacto de floresta, gente, ela tem água aqui, ó, reservada dentro das suas folhas, né? Como um cacto, uma suculenta, né? Olha aqui, ó. Ela tem água dentro dela, então não exagera na água. Eu tô falando isso porque eu sei que vocês já mataram a de vocês com o excesso de água. Vocês sabiam que eu recebo muitas perguntas sobre flor de maio. Aliás, nós fazemos lives toda semana no Instagram da Espanhol Planta. Se você tem alguma dúvida, manda lá via direct a pergunta, com foto, que ela entra na ordem de envio e todas as perguntas são respondidas. E chega lá, né, na caixinha de perguntas. Morelo, por que a minha flor de maio não floresce? Meu Deus! Olha, eu tenho trocentas mil perguntas referentes à floração da flor de maio. Primeira dica, vamos lá, ó. Você tem uma flor de maio como essa e ela não floresce. Você precisa garantir alta luminosidade para ela. Alta luminosidade não significa só o forte nela. É muita luz. Se ela receber umas horinhas de sol fraco, é muito benéfico para estimular a floração da planta, tá? Algumas horinhas de sol fraco no início da manhã ou no final da tarde, mas ela precisa receber bastante luminosidade. Na sombra, ela vai ter dificuldade de produzir flores. Segunda dica, umidade moderada, como eu expliquei anteriormente. Começou a secar o substrato, deixa ele secar, deixa ele secar. Aí você molha de novo. Lembra da folhazinha com a textura, o aspecto suculento, né? E agora vem o segredo, né? Adubo para orquídea. Lembra que eu comentei que a flor de maio, ela cresce como uma orquídea, uma bromélia na árvore? Pois é. O hábito epífito dela, o comportamento dela de crescer fixada em uma árvore, o sistema de adubação é idêntico ao de uma orquídea, por exemplo. Aqui eu tenho um adubo foliar para orquídeas, que é o segredo dos produtores. Os produtores, gente, eles não usam bocache, tá? Aqui, vamos lá. Daria para usar bocache? Dá, dá, dá para usar bocache como adubo. Maravilhoso, maravilhoso. Dá para usar farinha de osso como adubo na flor de maio? Dá para usar também, sem problema. Dá para usar o Forte Flores, um adubo específico para flores? Também pode. Mas, gente, eu estou aqui para dar a dica do que funciona, olha, com certeza absoluta e sem erro. Esse produto que vocês estão vendo aqui, Forte Orquídeas Floração, mas tem que ser a fórmula para flor, porque tem a fórmula para crescimento. A fórmula para crescimento vai dar mais folha que flor, tá? Porque a fórmula de crescimento é para a planta desenvolver folhas e raízes. E a ramagem, né? Aqui, nesse caso, a gente quer adubo para flor. Então, todo mês, todo mês, vocês vão adubar a flor de maio de vocês com esse adubo aqui, ó. Um adubo maravilhoso, tá? Seguindo sempre a orientação do fabricante. Olha só. Aplicação folhear, uma colher de café, rende para caramba. A aplicação via fertirrigação, meia colher de café por litro de água. Então, aqui, ó, o meu regador, ó, tô com um regador aqui, com um litro de água. Gente, olha a praticidade. Pode usar não só na flor de maio. Essa dica, eu acho que eu já dei em outros vídeos, essas dicas de adubo de floração, mas para flor de maio, gente, é o segredo dela. É o que o produtor faz. Estão vendo aqui, ó, meia colher de café do adubo solúvel, tá? O produtor molha elas toda semana, a cada 10 dias com essa solução. Você, na sua casa, você pode molhar a cada 30 dias, ou até, ou a cada 15 dias, você pode molhar, tá? Nesse caso, você pode molhar as raízes, você pode molhar as folhas também, porque ele é um adubo que ele é absorvido, tanto pelas folhas, como pelas raízes também. Um produto, ó, maravilhoso, adubo foliar para orquídeas, floração. Tá aqui, ó. Mas ele serve para flor de maio e várias outras plantas. Na flor de maio, ele faz milagre, hein? Então, tá aqui a dica legal para vocês garantirem a floração. Caso a flor de maio de vocês comece com algum sintoma de pulgão, colchonilha, né? Recomendo vocês aplicarem óleo de nin, que é um produto orgânico, natural. Tem aqui o Forte Defende, que é óleo de nin da Forte. Tenho aqui também um outro produto muito legal para vocês terem em casa, que é o fungicida da Forte. O fungicida da Forte, ele é químico. Tem também a linha do Xilotron, também. Caso a flor de maio de vocês comece com podridão. Então, se ela começar a ficar podre, sinal que você exagerou na água, tá? Retira todas as partes podres, tá? Para de molhar, deixa ela dar uma secada e aplica uma vez por semana, tá? Um fungicida durante um mês, tá? Uma vez por semana. São quatro aplicações para você conseguir controlar essa podridão na sua flor de maio, tá? É um produto muito bom que vocês podem utilizar tranquilamente. A dica da água oxigenada para flor de maio, que está com podridão, também é muito bacana. Tem um super vídeo sobre água oxigenada aqui no canal da Espanhol Plantas no YouTube. Agora, eu falei, 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 mas nós temos que colocar a mão na massa, né? Vocês estão vendo esse vaso aqui, ó? Esse vaso eu já mostrei ele em um vídeo de alface, já mostrei ele em outros vídeos, tá? Essa torre aqui de vasos, eu peguei ela na rede de Garden Centers da Espanhol Plantas. Eu não sei ainda se tem à venda. Isso aqui é coisa das antigas. Das antigas. Ô, gente, o canal já está ficando velho já, né? Eu já posso falar que é das antigas. Aliás, ó, você já se inscreveu no canal? Já estamos quase chegando no milhão. A hora que chegar o milhão, vamos iniciar os sorteios de comemoração. E os presenteados, lógico, que vão ser vocês que estão inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, ó, tira um tempinho, clica ali em se inscrever para concorrer a um monte de prêmios legais. Quem sabe eu consigo com o fornecedor, ó, até um kit desse aqui, ó, pra eu sortear com vocês. Certeza, se eu pedir pra fábrica, eles mandam, tá? Eles são muito parceiros. Olha aí, ó, que ideia legal. Acabei de olhar pra ele aqui e lembrei. Então, olha só. Esse vaso aqui, ele permite que você crie inúmeros efeitos do seu jardim. Cada nicho que, ó, conforme você vai encaixando ele, ó, você vai criando uma torre, você pode ter uma hortinha de temperos, onde em cada nicho desse, você planta uma espécie de tempero. Eu já fiz ele com uma torre de tipos de alface, né? Dá pra fazer com flor, dá pra fazer com suculenta, dá pra fazer com cactos, dá pra fazer com um monte de tipo de plantas, até folhagens, né, caládium, dá isso, dá pra fazer um monte de coisa. Hoje nós vamos fazer com flor de maio. Afinal, a flor de maio, eu acho que vai ficar legal um totem de flor de maio, né? Uma flor brasileira tão bonita. Então, como é que nós vamos fazer? Vou colocar a argila expandida aqui no fundo do vaso. Vou cobrir, ó, colocar um pouquinho de argila expandida. Vou cobrir com a mantinha de drenagem. Estão vendo aqui, ó? Ó, fiz a camadinha de drenagem pra garantir que não vai entupir o saída de água. Lembra que a flor de maio é um cacto, tá? É um cacto de floresta e pode apodrecer. E agora eu vou plantar. Como nós vamos passar por uma mágica, eu vou fazer o plantio aqui, ó, com essa terra soltinha que nós preparamos. E daqui a pouco eu volto, tá bom? É, olha só, aceleramos, mas já tá quase pronta a nossa torre. Olha, uma torre de flor de maio. Só vou aqui com o cabinho da pazinha de plantio. Vou, tô dando uma leve compactada aqui nas mudinhas, tá? Pra elas ficarem bem firmes. Afinal, o substrato é um substrato muito solto, né? Descompactado. Então, ela precisa dar uma firmada pra planta pegar, pra planta enraizar. E agora nós vamos encerrar, né? Encerrar não, finalizar a nossa torre. Olha, gente, que legal. Ela tem um pratinho que desliza muito fácil. Ela, você pode mexer pra... Até pra facilitar a limpeza na hora de varrer a varanda. E agora eu vou tentar encaixar aqui, ó. Ó, encaixa aqui uma. Você pode chamar o maridão, a esposa, a sogra, o filho, a filha, a vizinha. Chama alguém aí na hora pra ajudar a montar. Porque em dois é bem mais rápido, né? Ó, montei ela aqui. Nossa, mãe, tá sujo. Gente, calma aí. Eu quero te deixar bonito pra vocês, né? Ó, limpar. Depois eu vou limpar melhor, tá? Tá? Não reparem se ficou alguns pontinhos sujos. Porque vocês sabem como é que é jardinagem, né? A mão fica... Fica encardida de terra aqui, ó. Ó, tá limpinha. E aí, agora, me contem o que vocês acharam. Ó, pessoal, não estranha a minha voz. Ela tá saindo meio do timbre. Porque eu ainda tô me recuperando de uma gripe, tá? É... O que vocês acharam? Ficou legal a torre de flor de maio? Bonita, né? Se vocês tiverem sorte e conseguir comprar várias cores, né? Aqui eu não... Hoje eu não consegui todas as cores. Mas tá aqui, ó. Olha só. Ficou bonito, hein? Ah, isso aqui vai ser um banquete pros beija-flores. Beija-flor, eu adoro a flor de maio. Você pode colocar no cantinho da varanda da sua casa, no seu quintal. Pode colocar na sacada do apartamento, desde que receba bastante claridade, sem sol forte. Sol forte direto não, hein? O sol forte, a partir das 10 horas da manhã, ele vai queimar, vai amarelar e vai queimar. Sol fraquinho. Aí é positivo para ela. Me conta aí. Gostaram? Ficou linda, né, flor de maio? Local bem iluminado. Umidade moderada. Deixa secar o substrato para molhar novamente. Substrato bem aerado, descompactado, soltinho. A adubação com adubos específicos para flores. A linha voltada para orquídeas é maravilhosa para ser usada na flor de maio. Aliás, vocês aprenderam que ela vive na natureza fixada nas árvores, né, como as orquídeas e as bromélias. E é isso. Vamos valorizar uma planta nossa brasileira e que pode agora tornar a sua casa ainda mais bonita. Ô, ficou show. Gente, eu acho que eu vou levar ela lá para o meu apartamento, hein? Nossa, isso aqui está muito bonito. Vocês teriam uma dessa? Nossa, imagina eu sorteando essa torre aí com vocês. O problema é o peso, né, do transporte para mandar entregar. Ou faz melhor, vem retirar aqui no estúdio e passar uma tarde com o Murilo Soares aqui na Espanhol Plantas e vem retirar o seu presente. Ah, eu acho que eu podia lançar uma dessa também, né? Não seria mal. Ver planta, tomar café, comer bolo, né, e passear aqui bastante aqui no meio das plantinhas. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Deixar aí nos comentários a cidade, o estado, o país de onde vocês estão falando. Ó, um beijo para cada um de vocês que participa aqui do canal. Que se inscreveram. Se não se inscreveu, se inscreve ainda. E é isso aí. Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.